Se a vitória não Consegues enxergar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Pois Tu és bom Tu és bom Rei do meu coração Seja o vento em minhas velas A âncora no mar És minha canção Em meu coração Seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias És minha canção O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mas de ser bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Eu te desejamos Eu te desejamos Eu te desejamos Tu não me deixarás Tu não me deixarás Não me deixarás Mais uma vez De novo Mais de novo Eu te desejamos 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 Deus, eu vim aqui só pra te dizer Que minha esperança está em ti Eu não tenho nada além, nada além de ti Mas nada além da promessa, da sua promessa Eu não tenho nada, nada Eu não tenho nada, nada Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus De Jesus Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus. Legenda por Sônia Ruberti